Olá meu povo, depois de toda aquela subida até o topo da pedra do ar, aprendemos a técnica revelar. E daí, a gente falou com o lobo, blá blá blá, eles tiveram conversa de velhos, loucos cientistas, os dois velhos. Só que o problema é que eu precisava de alguma coisa para remover o mastro, que estava preso lá na imprensa de concerto barco, para remover o mastro da água. É, eu revelar, não sei se vai me ajudar com isso. Vamos continuar aventurando por aí. Até a vez a gente consegue ganhar um... O repel acabou, até a vez a gente consegue ganhar um meio de uma veca pedra. E agora, tem um caminho para cima, e um caminho não dá em nada. É só olhar. Ah, esqueci que aqui é o bolinho que faz o comando. Parece que é o ruim de você fazer vários jogos, porque você não sabe como uma hora muda os comandos. E agora meio que eu peguei uns jogos ali do DS, é pior ainda, porque... Vamos dizer assim, sempre vou posicionar os... Os... Vou posicionar aí os botões que eu tenho que usar. Os Game Boy, a maioria, eu não... Seria o bolinha do controle. É... No Playstation seria o X. E no DS seria o Triângulo e o Quadrado. Eu estou falando assim, mencionando no... Levando em conta o comando aí do controle do Playstation. Certa é só que vou pegar um hospitão de animais, mas não tem nada, não tem nada. Apresar que o controle que eu uso parece um controle de... Xbox. Um... 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 agora o caminho se divide aqui apanha fogo, ele tem o maior caminho que vem aqui para cá aqui ele só tem o caminho para cá, eu vou para cá primeiro porque é mais curto se não já voltar sei lá, eu acho que a gente só está avançando para conseguir o poder para tirar aquela pedra de cima do mapa o legal é que a carta que a gente equipou ela não dá embosta nenhuma cavernocênia olha uma das tábuas deixa eu ver antes de pisar ali vamos colocar a mão na placa ele examinou a pedra o conhecimento pode invocar mega mais um júpiter ah então isso ai é para conseguir invocações diferentes eu tenho um Marte e um júpiter vamos dizer assim se a gente liberar uns mas só que antes era só entre eles mesmos por exemplo, eu liberava um júpiter júpiter ai eu invocava e aparecia o bichinho júpiter ai eu liberava dois júpiter por exemplo, aparecia o lá um bicho que uma invocação de nível 2 que soltava a flecha falar um júpiter é melhor falar um que eu conheça mais o de água lá, um mercúrio libera um mercúrio, sai um mercúrio libera dois mercúrios não lembro o que que era eu libero três mercúrios ai sai um de nível 3 que é mais forte você lembra do ultimo que era o eu não lembro o nome mas você liberava quatro deles e ai o você liberava quatro dos 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 como eu falo dos Dijins e ai saia o Boreas que era tipo um Alexander do Final Fantasy só que aí caiu um gelo nas costas dele e ele caiu um gelo das costas dele e ele fazia raspadinha de gelo no inimigo só que era só entre ele mesmo o sol a invocação era só o júpiter só era o júpiter ele tinha que liberar o mar ele só fazia com quatro liberados de mar dois liberados de mar a gente aprendeu agora uma que foi capaz de combinar dois da hora agora agora tem uma placa dessa lá no tem uma placa dessa lá no na pedra do ar só que a menos que a gente vire um dobrador de terra e faça surgir uma pedra lá para poder andar não tem como a gente chegar não tem como a gente chegar mas eu tenho certeza que deve ter um jeito que eles colocam aí para fazer um caminho na verdade um jeito bem difícil de você encontrar não tem uma caramba eu acho que tem uma Eu acho que quem tem é ela Aha! Uma cidade Eu acho que Mikasala Ninguém falou nada para mim dessa cidade Mas beleza É isso que a gente tivesse visitante Mikasala Será que eu vou ter que revelar alguma coisa aqui Está procurando para alguém Está procurando para alguém Eu diria que o melhor lugar para começar Seria em algum outro lugar Porque Oh meiazinha Ah Era para ler a mente É isso que é o problema Começa a trocar os Eu gosto dessa época do ano Mais que tudo É muito melhor e mais agradável do que o inverno Se você vai para Mais dentro de Ohsenia Melhor estar preparado para problemas Problemas em dobro No coração de Ohsenia está um lugar sagrado A pena do ar Você quer ir para o coração de Ohsenia Você quer ir para o coração de Ohsenia Há dois meses Você pode se aproximar do sul Ou você pode Descer do norte Mas quer que eu me aproxime Eu me afaste Porque se eu fizer o sul ao norte Eu não me afaste Não se eu fizer o norte Eu vou me aproximar Mas se eu for para o sul Uma cidade chamada Galo está a leste Mas residente no céu humanos Se olhar no oceano ao sul Você pode ver Tandara Tandaria? Thundercat? Há dois meses Wow Esse aqui com nada Bem vindo Se precisa Nós temos Aaah vai cagar Criatula Por que vai cagar, pô, ah, não, não vou trocar não, ah Ah, só tem preto Ah, quem vai vender essa arma aqui é mais forte, mas, como eu falo, não tem poderes igual a nossa espada O fim vai chegar o terremoto, parece que toda a terra diferente colidiu com a nossa Penso se há lobisomens além dos Garo, também penso se eles podem não ser tão gentios quanto o pessoal de Garo Pô, não estou vendo nada de bom daqui, só uma cidade no meio do caminho O Zênia foi já grande, mas agora que estão escondidos ainda, isso é muito grande Bem, vamos ver se tem alguém aqui no hotel Numa cidade, entra aqui, Garo, você deveria descansar aqui, pode se reequipar antes de seguir Ah, pô, mas vem Garo primeiro, cara Nós vamos para ir para Garo, menos que vocês terem sim o papel agora Pô, eu estou falando com eles, como se eu estivesse vindo aqui primeiro, para depois ir para o... Ei, tem um caminho aqui Como se eu tivesse vindo aqui primeiro, para depois... Ah, será que... Bem, não aqui Pô, mas tem um caminho Bem, talvez não aqui, mas... Em algum canto da cidade tem um caminho Oh, bosta Em algum canto da cidade tem um buraco, alguma coisa Tem uma caverna que sai ali A CIDADE NO BRASIL Tem um item ali Ah, eu sei que eu podia... Ah, será que eu só posso pegar quando estiver revelando? Ué Eu posso ver, mas não posso pegar É... 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 Eu entendo o som que eles colocam geralmente como cluk cluk para galinha É... Outro som aqui para... É... 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 Ah... Não entendi... Por que é que ele ia... Ali... A, caiu... Tem que posicionar direito Caramba, é que será que tentou? Eu não só falo com ele, ele é só para salvar, se esteve em Garo, eles são todos lobisomens lá, eles se escondem daqueles que tem medo deles, mas a maldição deles vem com grandes poderes Só é para lembrar os Simpsons lá, tem um episódio que ele está sacaneando, o fato de ter muitas cenas pós-créditos E aí em uma delas o tio Ben, ele é o vilão, ele está vivo e ele pega em berra assim, muito poder e sem nenhuma responsabilidade Caramba Não, não é leste Para para o feno abrir, tem uma... Tem uma... Olha lá, está vendo, tem uma saída Olha lá Sei lá, como a gente acabou de passar lá, achei que tem um... Que jeito é removendo aquele feno Que jeito é removendo aquele feno Então, se não tem um lugar assim realmente, não gosto Ou... Mas, sei lá, será que tem uma caverna aqui dentro? O caminho continua para baixo Eu libera o outro Eu libero 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 Eu libero